Humanos são seres estranhos que, porventura, adoram enfrentar a p*** pra sentir adrenalina ou apenas pra cultivar momentos, e muitas vezes escapam por muito pouco. Por isso hoje, vocês verão 7 youtubers como Geleia, Neagle, John Vlogs, Nathan Porai e Robin Wood Gamer que quase não escapam da m***. Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa arena apareceu na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos pro vídeo. É mais um dia dessa vida. Eu acordo, tenho que estudar, mas na verdade só queria jogar um fichinho. Agora temos o youtuber Neagle, que quase foi preso em um acidente nos Estados Unidos. Isso, velho. Aí! Tá bem? Meu Deus, o que que é isso, velho? Tem que tirar o Kaique. Quebra aqui! Numa noite de sábado, após Neagle e seus amigos saírem de uma balada nos Estados Unidos, eles haviam resolvido que iriam comer no McDonald's de madrugada. Chegando no McDonald's, algo terrível aconteceu. Aí de lá eles decidiram que eles iam comer no Mac, então era um lugar tipo assim, nem um quilômetro. Na verdade, metro. Era bem perto, mano. Bem próximo ao posto do Mac, entendeu? Aí o Kaique foi e pegou carona com esse amigo dono do Corvette. Depois que aconteceu a história inteira, que rolou o acidente, basicamente assim, ninguém sabe muito bem como rolou o acidente, mas o que o Kaique explicou e o que achou que tava atrás, o carro de trás, viu? Que basicamente ele tava dirigindo o Corvette, aí o carro veio, fechou ele, ele foi desviar do carro, acabou que escorregou. Fui na guia, subiu e voou no Mac, mano. Literalmente, eles pegaram um Corvette e voaram do lado da rua, pularam todo o meio fio o asfalto e entraram dentro do Mac com um carro. A sorte, graças a Deus, é que não tinha ninguém dentro do Mac. Que hoje eles tão aqui bem pra contar essa história. Com certeza, mano. Agora vejam inteiramente o que aconteceu. Corre, corre, eles tem que ver se eles tão bem. Meu Deus do céu, cadê eles, cadê eles, tem que ver se eles tão bem, mano. Que isso, velho. Kaique. Puta o Dragon. Tá bem? Meu Deus, que que é isso, velho. Tem que tirar o Kaique. Quebra aqui. Sai, Kaique, sai, Kaique. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Tá bem? Por sorte, ninguém foi ferido seriamente. Seu amigo Kaique ficou apenas com um pequeno corte na orelha. Caraca. Você tem medo de andar sozinho na rua? Se não tem, é melhor ter. Temos agora o youtuber brasileiro John Vlogs, que, mesmo morando em outro país, ainda passa por situações desesperadoras. Em uma delas, ele estava apenas comendo no restaurante mexicano Chipol, que é uma espécie de Subway, quando passou por uma situação horrível e filmou o tempo inteiro. Rapaziada, eu tô tremendo demais, mano. Eu tava lá no Chipotle, sentou dois caras, parecia Gangster mesmo. Nisso, quando eles entraram lá, eles pareciam que, tipo, tava olhando lá pra fora pra ver se alguma polícia ou alguém chegando. Quando eles fizeram isso, mano, eu segurei na minha câmera, sem querer discriminar os caras, mas, tipo, os caras estavam olhando muito lá por fora. Falei, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Quando eles entraram, os caras olharam... Caraca, minha câmera tá bugada. Os caras olharam direto em mim, direto em mim, e na hora que eles começaram a andar meio que nas minhas costas, eu levantei, segurei a câmera, joguei meu Chipotle fora, tinha mais um pouquinho, eu acho, sei lá, um pouquinho menos que uma metade. Eu joguei fora isso e fui correndo pro carro. Quando eu fui correndo pro carro, com a câmera, o cara veio fora do Chipotle, viu meu carro, eu entrando, eu indo e, mano, só sei que, tipo, ele entrou no carro dele, eu entrei no meu, eu meti a ré muito rápido e fui. Daqui a pouco, quando eu tava vendo, o cara tava atrás de mim. E eu tive que acabar de despistar ele, eu tô chegando em casa agora, mas eu não vou parar em casa ainda, porque se tiver atrás de mim, mano, pelo menos ele não vai saber onde eu moro. Mas eu vou dar umas quatro voltas aqui, não sei o que que aconteceu, não sei se os caras estavam querendo roubar minha câmera, meu carro, o que queriam de mim. Só sei que eles entraram e foram olhando muito pra mim. Ele apenas havia saído da academia pra comer. É muito importante que fiquem bastante atentos quando andarem na rua. Antes de continuarmos esse vídeo, eu queria dar uma dica muito interessante pra vocês que querem receber uma renda em casa, utilizando apenas o seu celular ou computador. Então eu vou te apresentar a Binomo. Mas agora você deve estar se perguntando, mas o que é Binomo? Senta aí que eu vou te explicar. Plataforma de negociação Binomo. É uma plataforma online para maiores de 18 anos. Onde através da análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou descer. Lembrando também que existe o risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar transações. E o saque é feito no período de alguns minutos, até três dias na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Pra mostrar como funciona de verdade, nós vamos fazer uma transação aqui na nossa conta real. Olha só. Nós analisamos aqui e vamos escolher a opção euro barra cade. Nós iremos investir 200 reais, que acredito que o gráfico continuará caindo. Vamos nessa? Se a gente estiver analisando o gráfico corretamente, iremos faturar 362 reais. Agora é só esperar um pouco. Vamos com calma nessa hora. Aí sim, olha só pessoal. Analisamos corretamente e faturamos 362 reais. E se você não sabe como utilizar a plataforma e não quer sair investindo seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando no link aqui na descrição e fazendo seu cadastro na plataforma, você recebe uma conta demo com 4 mil reais, pra treinar com dinheiro fictício. Onde você pode estudar bastante antes de começar a investir realmente. Ou seja, colocando 40 reais que é o mínimo, você receberá 80. Ou colocando 100, vai receber 200. E assim sucessivamente. E não é só isso. Utilizando o meu cupom, que tá aparecendo aí na tela, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, eu já sou um binomista. E você? Outra pessoa que adora aventuras é o mais querido do canal, Nathan por aí. Também conhecido pelo seu espírito de aventura, realizou um dos seus maiores sonhos que sempre contou no canal. Pulou de paraquedas. Rapaziada, hoje eu tô aqui no Centro Gaúcho de Paraquedismo CGP, e eu vou realizar um sonho de criança, saltar de paraquedas. E adivinha quem vem junto? Minha mãe Bebel. Aí, graças ao tio Gicão, hein, que tomou coragem antes da gente estar nos proporcionando realizar esse sonho. Valeu, tio! Ó nóis, ó nóis, daqui a pouco aqui. Aproveita e já comenta aí embaixo se você saltaria ou não de paraquedas. Quero muito saber. O que ele fez foi incrível, pois seus inscritos já haviam pedido para ele fazer também. Em comemoração de seus 18 anos e de 1 milhão de inscritos do canal, cumpriu essa grande meta para ele. Você tem medo de pula-pula? Agora, temos Robin Wood, que sofreu um grave acidente, o impossibilitando de andar. No ano de 2019, o youtuber teve que realizar uma cirurgia e contou tudo em seu canal. Vejam só. Eu vou ser internado às 4 horas da tarde e a minha cirurgia vai ser às 7 da noite. Eu tenho que ficar das 11 da manhã até às 4, horário que eu vou ser internado, em jejum absoluto. Não posso tomar água nem comer nada. Então, vou aproveitar que eu acordei cedo, vou tomar um café da manhã reforçado, vou beber muita água. Porque das 11 até às 4, não pode mais tomar água nem comer nada. Tô muito ansioso, tô um pouco preocupado agora. Eu tava de boa, mas agora que realmente chegou o dia, que realmente vou entrar na faca, o negócio é tenso. Vou falar a verdade pra vocês. Como puderam ver, ele estava meio agitado com a situação. Até porque não é fácil realizar uma cirurgia no joelho, que possui muitos riscos. Veja agora o que ele falou antes de começar a cirurgia. Já coloquei a roupa aqui, tô preparado. Daqui a pouquinho já vou partir pra sala de cirurgia. Essa roupa é meio esquisita porque ela fica aberta atrás e não pode ter nada por baixo. Então, eu só tô com essa roupa mesmo. Sem cuequinha, sem camisa, sem bermuda. É só esse lençol aqui. E pra quem não sabe, Rob Wood realizou essa cirurgia por simplesmente ter pulado num pula-pula. Isso mesmo, um pula-pula fez ele realizar essa cirurgia. Vejam o youtuber após a cirurgia. É isso, galera. Já fiz a cirurgia. Tô aqui com o Beto, com o Davi. A cirurgia foi um sucesso. Aqui eu tomei muito remédio. Eu fiz a cirurgia ontem à noite. E dormi numa boa. Tomei os remédios que tinha que tomar. Agora tô prontinho pra ir embora. Espero que eu receba alta ainda hoje. Chega aí, Beto. Chega aí. Pessoal, vou te falar. Não, não. Mostra o like aí pro pessoal pra eles verem. Ó. Olha isso. Tá tudo de boa aqui. A minha perna, ela tá enfaixada. Eu tô sentindo um pouquinho de dor. Mas é porque eles abriram a minha perna. Mexeram aqui por dentro. Então isso é normal. Agora você vai ter mais cuidado pulando no pula-pula, né? É claro. É. Crianças fazem muitas besteiras. Por isso, acabam e encrencam o tempo todo. Por isso, em segundo lugar, temos o gato galáctico. Que quase morreu quando criança. Veja só o que o gato galáctico fala. Depois disso, eu decidi entrar no mar. Parei bem na beiradinha. Respirei fundo. E encostei o pé na água. Pim. Ronaldo! Era minha mãe. Não vai pro fundo, hein? Não, mãe. Não se preocupe. Eu vou ficar só no rasinho. Conselho de mãe é primordial. Quando a mãe fala, fica no rasinho, é pra ficar no rasinho, correto? Sim. Como vocês viram, a mãe do Ronaldo a viu alertado. Porém, como toda criança, vejo o que o Ronaldo fez. Ronaldo! Já tá muito fundo. Volta. Não, mãe. Foi só um passo. Eu dei mais um passo e olhei pra trás. Ok. Ronaldo! Não, mãe. Eu não vou pro fundo, eu juro. Será que o Ronaldo conseguiu sair dessa? Se está vivo, é porque está bem. Como será que isso ocorreu? O mar começou a puxar mais forte. E quando eu menos percebi, eu não dava mais pé. E eu tentei nadar pra sair dali. Mas eu não conseguia. Eu tava num buraco. E eu comecei a me desesperar e nadar e bater braço e bater perna. E eu, meu Deus, não, não consigo sair daqui. O que tá acontecendo? Daí eu realmente não sabia o que fazer. E eu acabei afundando. E nesse momento eu pensei. Bom, acho que é isso, né? É uma pena. Falou. Daí, do nada, duas mãos me agarraram pela axila. E me ergueram. Um cara me salvou. E não era um cara. Era o cara. Tá, tipo... Ele não era bem assim, mas... Sei lá. É assim que eu lembro dele. E o cara era muito alto. Quando ele me ergueu, parecia que eu não parava mais de subir. Tipo... Ô, meu Deus, o que que tá me segurando? É um titã? É um gigante? O que que é isso? É um colosso? Mas não. Era só o cara. E o cara me tirou dali. E me colocou na praia. Daí eu olhei pra cima. E falei. Obrigado, tio. E ele falou. Pia de merda. Sempre obedeçam seus pais. Viram? Em último lugar, temos o Geleia. Que quase... De susto ao jogar um jogo macabro. Chamado Poppy Playtime. Sobre uma bonequinha que ganhou vida. E quem está no jogo? Isso mesmo. Hug Wug. Dependendo dos movimentos que eu causar. Aqui na fábrica, vai ativar um alarme. E... Ele falou que sabe que eu tô aqui. Essa fita, ela toca em loop. Enquanto tiver alguém fora da fábrica. Entendeu? Só que ela tá abandonada, mano. Então tá bom. Vamos dar uma olhada. Ó, dá pra quebrar a lâmpada? Não dá, velho. Tem que ser alguma coisa pra cá, mano. Após isso, vejam só o que aparece. Ih! Peguei uma chave. Nossa! Tá. Apenas pessoal autorizado. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui, mano? Eu duvido vocês jogarem esse jogo depois dessa. Vocês já tiveram alguma situação de quase morte? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de ver esse vídeo aí que tá na tela final. Mas o vídeo do Bobo TV finalizado. Tchau, I'm not a rapper. E não esqueça de ver. Obrigado.